Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um rapaz ferido na região central de Londrina na tarde dessa terça-feira. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Paranaguá com a rua Fernando de Noronha. O condutor da motocicleta, Thiago Adriel Fernandes, de 33 anos, sofreu ferimentos leves e reclamava de dores na perna e clavícula. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol. Bruna Tucamoto para o Taroba News. Legenda Adriana Zanotto